Meus amigos, hoje eu quero falar para vocês sobre essa hortaliça aqui, que você não pode deixar de faltar na sua casa, tá certo? Aqui no meu canal, eu sempre ensino as pessoas a plantar de forma orgânica, natural, sem usar química, só usando esterco de gado, ou de minhoca, tudo que é natural, tudo que a natureza nos oferece, tá? Então nesse vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês, vou dar algumas dicas de cultivo dessa hortaliça, que é bem simples e bem fácil, essa aqui é a beterraba, é um alimento que você precisa ter aí na sua casa, porque é um alimento rico em ferro, tem muitas pessoas que tem anemia, né, esse tipo de enfermidade, elas precisam consumir isso aqui, que inclusive é até indicado por médicos, nutricionistas, para combater esse tipo de enfermidade, tá bom? Então você precisa ter essa planta, essa hortaliça nutritiva aí na sua casa, ela é bem simples de plantar, ela é muito fácil, é uma planta que não tem muito segredo, não tem muita dificuldade para se desenvolver, tá? E hoje eu vou passar para vocês algumas informações que são bem interessantes, tá bom? As sementes, meus amigos, que eu estou plantando aqui nos meus canteiros, são essas aqui, plantadas nessas cartelinhas aqui, tá? São sementes de boa qualidade, essa daqui é a beterraba, aquela grande, né? E aqui tem as sementes que eu vou mostrar para vocês aqui, as sementes delas são as sementinhas meio esquisitas, mas elas são, elas nascem e desenvolvem bem, olha só. Tá vendo a sementinha da beterraba como é? Entendendo? Você pode plantar uma ou duas dessas dentro de uma sementeira e fazer aí uma muda que com 30 dias ela vai estar pronta para você fazer o transplante para o solo. Para vocês prepararem essa muda na sementeira, vocês precisam usar o substrato ou duas partes iguais, uma parte de terra. Você pode também usar o esterco de gado ou o esterco de cavalo, tá? De preferência uma terra mais peneiradinha, mais fina, para que a planta não encontre dificuldade na hora de germinar, tá bom? Sempre irrigar uma vez por dia, caso seja necessário, né? E com 30 dias ela vai estar prontinha para você fazer o transplante para o canteiro, assim como eu fiz isso aqui, tá? Ela vai demorar, meus amigos, de mais ou menos de 60 a 65 dias, a 70 dias você já vai estar fazendo a colheta dessa hortaliça. Ou seja, é uma planta que se desenvolve muito rápido, tá? Ela gosta de um solo bem fértil, como você está vendo aqui, cheio de matérias orgânicas. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo que existe vários tipos de matérias aqui, né? Que está se decompondo, mas ela gosta de um solo assim, mais arenoso um pouquinho, tá? Um solo mais fofinho, para que a raiz se desenvolva, cresça e se desenvolva melhor, tá? Então, é uma hortaliça que não tem dificuldade para se desenvolver, tá? Agora eu vou falar para vocês qual é a principal praga que ataca essa hortaliça, tá? Que ataca as folhas dela. Então, meus amigos, a principal praga que ataca as beterrabas são essas lagartas aqui, ó. Elas vivem assim, tá vendo? Elas conseguem juntar as duas folhas e fazer esse local aqui, onde ela fica aqui dentro, vivendo aqui, tá? Aqui ela vai consumindo as folhas, vai se multiplicando, vai botando ovos, vai se multiplicando e vai consumindo as folhas. Então, sempre você vê as folhas assim, ó, fechadas assim, você pode ter certeza que a lagarta está aí dentro, tá? Aqui ela já não está, ela já até saiu, eu acho. Mas, você pode ver que tem fezes dela aqui, tá vendo? Isso significa que ela andou passando por aqui. E olha como as folhas ficam, fica feia, tá? E essa lagarta, normalmente, eu não uso nenhum tipo de inseticida para combater ela. O que eu faço? Eu vou com a pinça. Eu vou com a pinçazinha e tiro a lagarta. E irrigação, meus amigos, vocês vão irrigar uma vez por dia, caso seja necessário. Eu sempre digo, mantenha sempre o solo úmido, tá? Sempre úmido, não muito encharcado e também não muito seco, tá? Sempre mantendo esse solo úmido que ela vai se desenvolver legal. O ideal é vocês usarem sempre matérias, aqui já está quase sem porque já se decompôs aqui no solo. Mas sempre vocês usarem matérias assim sobre o solo, porque isso aqui segura mais umidade e permite que o solo fique mais tempo úmido, sem vocês precisarem usar muita água para não ter desperdício de água. Então, é ideal vocês usarem sempre proteção aqui no solo. Nessa proteção, vocês podem usar graminhas secas, folhas de quintal secas, colocar aqui, tá? Isso vai servir como proteção para o seu solo. Não é adubo, tá? É para proteger o solo. Claro que esse material vai se transformar em adubo no futuro. Quem vai transformar esse material em adubo será os fungos e as minhocas, tá? Então, é bem interessante vocês usarem a cobertura morta sobre o solo aí nas suas beterrabas, tá? Agora eu vou falar um pouco sobre a adubação. É necessário, será, adubar sempre as suas beterrabas? Sim! A gente faz uma adubação quando a gente planta a muda no canteiro, tá? Com 15 dias, aliás, de 15 em 15 dias, vocês vão fazer uma adubação de cobertura, que é vocês usarem um esterco de gado. Vocês podem usar esterco de gado, vocês podem usar o humus de minhoca, a cama de galinha, tá? Esse adubo vocês vão jogar aqui ao lado da planta, tá? Vocês vão jogar aqui sempre de 15 em 15 dias. Depois que vocês adubarem essas hortaliças, você vai jogar um pouco de água para que esse material consiga descer lá para baixo, para que as plantas possam absorver mais nutrientes desse adubo, tá? Então, é bom ideal vocês fazerem isso de 15 em 15 dias, não deixarem de fazer isso, tá? Suspender quando estiver perto de você fazer a colheita, tá? Então, meus amigos, além de você consumir a beterraba em si, as folhas também são comestíveis, tá? Você pode consumir elas, são ricas em vitaminas, que o nosso corpo precisa, tá? É um alimento muito nutritivo e você não pode deixar de faltar aí na sua casa, tá? Eu vou mostrar para vocês, aqui eu tenho um canteiro já bem longo, cheio de beterraba, tá vendo? Olha só, tá vendo? Tem várias plantadas aqui, não tem só essa, ali já tem uma, tá vendo? Ali tem mais, tem outras que estão se desenvolvendo aqui, tá? É bem legal, eu gosto muito de plantar a beterraba aqui, porque é uma planta muito interessante, tá? Então, se você gostou desse vídeo, já quero pedir a sua inscrição, seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Quero agradecer a cada um de vocês, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau pessoal, valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.